e o cara triste para dar eu não estarei aqui na sério sério caramba vai ser muito louco vai ser se a gente ganha outsiders o ihc também mas você revante contra sua fanática aí eu tenho amanhã né eu vou preciso fazer um bate-volta que eu só volto na quarta vai para onde eu vou para os Estados Unidos rapidão eu vou e volta caramba Santa Mônica fico triste não velho é bom é bom mas eu vou para eu vou é 16 horas para ir 10 horas lá e mais 16 vou para para voltar lugar especial exatamente velho porra tô indo lá cara isso fez uma reunião no lugar especial pessoas especiais e vou ver esse igual especial pode especiais volta o quarto da noite eu acho que depois do jogo do já vai ter rolado que doideira é